Oi pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje o assunto tá bom demais. Hoje nós vamos falar sobre vitamina C. Acredito que é um dos ativos aí mais queridinho das pessoas. Se você usa, você sabe do que eu tô falando. E se você ainda não usa, fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar um pouquinho sobre. Mas antes, clica aí embaixo em gostei se você gosta desse tipo de conteúdo pra eu trazer aí mais novidades de ativos no mundo aí da cosmetologia. E aproveita e já se inscreve aqui no canal porque isso vai me ajudar. É muito bom pro meu engajamento aqui do YouTube. E vamos aí pra vinheta. Bom, como vocês puderam ver aí no título do vídeo. E aí Thaís, vitamina C, qual a melhor? Antes de tudo, eu quero falar um pouquinho sobre os benefícios da vitamina C. A vitamina C, ela é um excelente oxidante pra pele. Quando a gente faz o uso tópico dela, né, aplicando aí na pele, a gente tem diversos benefícios obtendo aí a ação antioxidante na nossa pele. E o que isso significa? Um produto antioxidante é um produto que atua aí na questão de idade, prevenindo aí um fotoenvelhecimento, um envelhecimento precoce da pele. E ela atua sobre os radicais livres, que são moléculas do organismo, né, na pele, que acabam aí prejudicando, levando o envelhecimento mais rápido, cotâneo. Um outro benefício riquíssimo da vitamina C é a questão clareadora. E ela atua aí principalmente em manchas, né, em hiperpigmentações, que a gente chama na estética. Então ela é excelente pra quem tem melasma, pra quem tem, quer clarear às vezes alguma sardinha, né, as eférides, pra quem tem alguma mancha na pele, né, enfim, ocasionada às vezes por algum fator externo. E o mais bacana é que a vitamina C, ela também é hidratante. Mas, o que que a gente tem que ver? Quando a gente fala de vitamina C, com a tecnologia que é abençoada, a gente tem mais de 15 opções, né, mais de 20 tipos, formulações de vitamina C no mercado. E o que que isso significa? Significa que cada tipo de vitamina C, ela vai atuar de maneira aí, focando na ação aí, no mecanismo de ação dela, e sendo melhor pra cada tipo de pele, tendo uma eficácia melhor e gerando mais resultado. A vitamina C pura, ela é conhecida como ácido heliascórbico, eu vou deixar até aqui embaixo o nome pra vocês. E o que acontece? Essa vitamina C pura, ela é muito instável. O que que é isso? Ela oxida muito fácil. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa oxidação. Porque como que a gente vai detectar se a vitamina C oxidou? Se ela mudou de cor, se ela alterou a textura, o cheiro, tudo isso influencia pra que a vitamina C oxide e tenha aí um rompimento na eficácia e na ação dela. E por isso que geralmente quando a gente tem aí a vitamina C presente nos cosméticos, ela vem aí em embalagens de vidro mais escura, pra que não haja interferência de agentes externos, como o sol, né, a radiação, enfim, a própria luz de casa, tudo isso contribui. E até, inclusive, se você já usa ou se você pretende comprar vitamina C e utiliza no banheiro, não é bom você deixar no banheiro porque isso favorece também a oxidação, por conta, né, do banheiro não ser um ambiente tão adequado, por conta, às vezes, da gente deixar muito abafado por conta do banho, enfim, são muitos motivos que não é indicado. Bom, já sabemos os benefícios delas, já sabemos que não podemos deixá-la oxidar, oxidar, mas então, Thaís, pra quem que é direcionada a vitamina C? A vitamina C, ela é direcionada pra quase todo tipo de pele. Por quê? Porque ela tem um benefício muito grande pra pele oleosa, pra peles maduras, porque ela atua aí na neocolagênese, na formação do novo colágeno, no rejuvenescimento, e também atua aí em peles secas, peles hiperpigmentadas, igual eu falei, e, pra quem não sabe, a vitamina C, ela também é indicada pra gestante. Mas a gente tem que tomar muito cuidado aí com a porcentagem, com a lista de ingredientes que vem junto aí desse cosmético que contém a vitamina C, pra ter aí uma maior segurança pra essa gestante. Agora, como que eu vou saber qual que é a ideal pro meu tipo de pele? E a melhor vitamina C é aquela que é indicada pro seu tipo de pele, que vai tratar as suas queixas, e vai se adaptar aí de acordo com a textura e com os ativos presentes. Se você é profissional que tá me assistindo, você precisa se atentar muito à lista de ingredientes e também nos tipos de vitamina C pra que você indique corretamente aí a vitamina C e tenha um tratamento muito bacana com o seu cliente pra que ele tenha um resultado bem legal. Agora, se você é cliente, se você é uma pessoa aí que tá assistindo um vídeo mais pra conhecimento, a dica que eu dou, que é muito importante, é você não sair comprando vitamina C porque alguém indicou, porque você viu um vídeo de alguma influencer, enfim. Você ter aí a ajuda de um profissional pra te auxiliar, pra ver a sua pele, pra ver o estado que ela tá, o que ela realmente tá precisando, fazer uma avaliação antes, porque vitamina C, querendo ou não, quando a gente fala desse ativo, é coisa séria também, né? Se você encontrar algumas formulações com a vitamina C química, com o ácido, ela pode aí ter algumas reações, então você precisa tomar cuidado e escolher uma vitamina C adequada aí pra sua pele, tá bom? E a gente tem, assim, vários tipos no mercado, então a gente tem Serum, que é indicado aí pra peles mais oleosas, mais mistas, a gente tem aquela vitamina C com textura mais em cremezinho, né? Com uma questão mais hidratante, que aí é mais direcionada à pele seca, às peles maduras, então por isso que ela atinge aí um público bem amplo. Porém, a vitamina C não é indicada pra todos os tipos de pessoa. Quem não vai poder utilizar a vitamina C são pessoas com rosácea ou pessoas que possuem alguma sensibilidade muito grande à pele. E aí o profissional vai ter que tomar cuidado pra indicar, às vezes, uma vitamina C com uma concentração baixa, e aumentando depois gradualmente, ou realmente se a pessoa apresentar uma irritação ou não conseguir utilizar aí um produto que seja específico pra sensibilidade dela, tá bom? Em questão de concentração, a gente vê muito aí no mercado, né? Vitamina C 10%, vitamina C 20%, 30%. E uma dúvida muito grande das pessoas é se quanto maior a concentração, melhor é. E isso é um mito, porque vai depender muito de como essa vitamina C se encontra, até da marca, tá? Eu costumo falar que eu não analiso marca, mas eu sei que tem muitas marcas que são, né, dermocosmédicos, que são marcas que realmente estudam, tem uma tecnologia diferenciada, Então, essa vitamina C, ela não vai atuar somente na primeira camada da nossa pele. Ela vai atuar a nível derme, ela vai atuar aí no colágeno, fazendo com que a gente tenha aí um resultado pra rejuvenescimento. Então, tem que tomar cuidado aí. E pode ser que, por exemplo, uma vitamina C com uma concentração de 30% não seja tão eficaz aí nessa questão de rejuvenescimento de rejuvenescimento do que uma vitamina C a 10%. Porque a de 10% ela pode estar nanoencapsulada e ela vai entrar aí na camada da pele com mais facilidade. E quando a gente fala de vitamina C, é muito bacana a gente usar em conjunto aí com o ácido ferúlico, que é um outro antioxidante que potencializa o efeito aí da vitamina C. Geralmente, quando a gente olha a lista de ingredientes, a gente vê sempre os dois juntos porque eles trabalham aí em conjunto muito bem. E falando em trabalhar em conjunto, as pessoas também me perguntam bastante qual é o horário certo de usar a vitamina C. Se é de manhã, se é de noite. Isso vai depender muito. Por quê? Vai depender muito de qual vitamina C que esse produto foi formulado, de como que é a sua rotina, porque às vezes a sua rotina é muito agitada, o seu dia a dia às vezes acaba não tendo muito tempo de se cuidar pela manhã, então você prefere se cuidar à noite. Tudo isso a gente tem que avaliar. Por isso que eu falo que na avaliação a gente vê qual vitamina C é a melhor indicada pra você. E aí sabendo isso, a gente vai poder orientá-la se é melhor de manhã ou se é melhor à noite. Mas de uma forma geral, se você utilizar de manhã, é bacana porque a vitamina C aumenta a proteção se usada junto com o filtro solar. Então aí na sua rotina de manhã, você vai lavar o seu rosto, vai passar a sua vitamina C e vai finalizar aí com o fotoprotetor pra melhorar ainda mais a proteção. Aí se a vitamina C for indicada aí pra uso noturno, ela pode ser beneficiada aí com o tratamento, né, de todos esses benefícios que eu falei anteriormente. E também de acordo com cada caso, a gente pode também ver a lista de ingredientes e ver se por conta da presença de algum ácido ela é indicada mais pro uso da noite, tá bom? E Thaís, qual marca que você indica? Gente, é muito complicado eu falar de marca. Eu amo muitas marcas, né, eu até posto no meu Instagram algumas marcas que eu trabalho, mas como eu falei, é difícil eu vir aqui indicar, né, é, ah, usem essa daqui porque é boa, porque vai depender muito de cada caso, se a sua pele realmente tá precisando dessa. Mas assim, busquem por vitamina C, sempre em nanocápsula, busquem pela ajuda profissional, eu estou disponível se vocês tiverem alguma dúvida, tá bom? E também busquem aquela que for melhor pra sua queixa. Eu espero que vocês tenham gostado, a vitamina C é o meu xodó, eu amo, tem muito resultado, de coração mesmo. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, deixem aqui nos comentários que eu vou adorar responder, tá bom? Um grande beijo.